Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. Legal, legal, legal! A nossa atividade de hoje, turma, é Histórias em Cena, lá na página 45. Olha, nós temos aqui o cenário da história da Chapeuzinho Vermelho. Olha a floresta! Vocês sabiam que além de folhas e pedras, a Chapeuzinho também encontrou animais e flores? Olha, temos passarinho, coelho, peixinhos e várias flores. E temos aqui a casa da Chapeuzinho e a casa da vovozinha. Olha, olha que legal, turma! Vamos contar quantos coelhinhos temos aqui? Um, dois, três! E quantos peixinhos temos, será? Um, dois, três, quatro, cinco peixinhos. Olha, temos passarinhos na árvore. Quantos passarinhos será que tem aqui? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oito, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze flores! Olha que legal, turma! Sabe o que nós vamos fazer? Vocês precisam pintar esse caminho que a Chapeuzinho Vermelho fez para chegar até a casa da vovozinha. Sim! Legal, legal, legal! E vocês podem também desenhar mais peixinhos, mais coelhinhos, flores, flores. Bacana? Aí depois vocês contam para ver quantos tinham antes e depois que vocês desenharam. Legal? E vocês podem também brincar de faz de conta. Faz de conta? Sim, com a família em casa, com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho. Faz de conta que alguém vai ser a Chapeuzinho. Faz de conta que alguém vai ser o caçador. Faz de conta que alguém vai ser a Bobozinha. E faz de conta que alguém vai ser o Lobo Mau. Mas, pro Rê, como que nós vamos brincar? Faz de conta que um dos cômodos da casa é a casa da vovozinha. Legal? Então, quem for a vovozinha vai ficar nesse cômodo da casa. E daí, todos precisam escolher um outro cômodo da casa mais distante. Legal, legal, legal! Porque vocês precisam percorrer o caminho. Vamos supor que vocês escolheram um quarto para ser a casa da vovozinha. é o quarto da mamãe para ser a casa da vovozinha. Daí, vocês começam a brincadeira da sala. Legal? Aí, vocês vão caminhando como se estivessem na floresta, igual a Chapeuzinho. E vocês observem qual dos personagens vai conseguir chegar primeiro. E por qual motivo eles chegaram primeiro? eles fizeram o caminho mais curto? E qual foi o personagem que demorou mais para chegar no quarto? Que seria a casa da vovozinha. E por quê? Será que esse personagem deu muitas voltas para chegar até o quarto e fez o caminho mais longo? legal? Um beijo, turma! Até a nossa aula de amanhã. Tchau! Cuidado com o lobo mal. Tchau! Tchau! Tchau!